Música ISTV Agro Expo Zebu 2023 veio conhecer o espaço feminino dentro do Parque Fernando Costa, proposta que nasceu na diretoria da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, inspirado na força feminina, a mulher no agro. Cris Lopes conversou com algumas dessas lideranças ABCZ Mulher. Você hoje é a líder do ABCZ Mulher, esse projeto que nasceu dentro da diretoria da ABCZ. Como é que você se sente nesse movimento? Quais são as suas aspirações? Eu me sinto muito honrada de estar hoje presidente da ABCZ Mulher. Esse projeto que nasceu do coração da Doniara, esposa do doutor Arnaldo, em 2016. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui hoje. É um presente mesmo para nós isso. E eu quero continuar com esse projeto e fazer tanto bem quanto a Doniara fez na gestão dela. O projeto ABCZ Mulher, por falar nisso, inspira muito o empreendedorismo. Você pensa nisso também? Sim. Nesse novo momento, nessa nova gestão, a nossa intenção é trabalhar justamente isso, o empreendedorismo da mulher. Nós queremos fazer ações em todos os estados do Brasil, estar presentes nas principais exposições, aumentar o nosso número de mulheres que a gente consegue atingir, levar cursos, treinamento, capacitar a mulher do campo, a pequena e a média produtora. É isso que a gente quer trabalhar nessa nova gestão. Como mãe, como dona de casa, o que que traz a Paula para esse novo olhar? É um desafio. Eu consegui conciliar tudo isso. Eu tenho três filhas, uma de qual a minha mais nova tem quatro anos e está sendo muito desafiador. Mas assim, estou com muita paz no meu coração e eu acredito que se Deus permitiu do Gabriel estar à frente da ABCZ hoje, eu creio que tudo vai dar certo com a nossa família. Eu me desdobro, estou aqui, estou lá. É ele, é elas, é a minha vida, nossas casas. Então assim, está uma animação muito gostosa. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento e quero aproveitar ele o máximo que a gente puder. Um pouquinho da sua formação, me parece que é na área de comunicação. Isso ajuda na área do marketing, na área da visão de negócio? Sim, eu sou formada em publicidade e marketing e muita gente fala... Eu não trabalho com isso há alguns anos já, já tive agência de propaganda e isso eu acredito que me faz ter uma bagagem, uma visão diferente. E muita gente fala que isso tem contribuído muito. E eu espero que eu estou aqui para servir, para ajudar, para fazer a diferença, para fazer a ABCZ melhor. Bem, agora eu vou conversar com a Yara Marques, vice-presidente da ABCZ Mulher e fundadora e idealizadora desse espaço. Como é que foi a tua inspiração e a área de fazer esse espaço aqui na Expo Zebu, dentro do local da ABCZ, onde tudo acontece aí? Nós fizemos, tivemos a ideia em 2019, mas foi uma estrutura provisória que foi evoluindo e a construção foi executada, como está na gestão passada. E agora nós continuamos assim, adaptando algumas coisas, um formato diferente desse momento da ABCZ Mulher. Quisemos fazer uma coisa mais descontraída, sem divisória, onde todo mundo estivesse junto, para ficar um ambiente mais aconchegante. E eu acho que ficou bom, que a ideia foi boa, o Alexandre Assunção que fez o projeto para nós. E nós ficamos muito satisfeitos, está todo mundo gostando, os comentários são muito positivos. Bem, então você começou com um projeto que foi evoluindo e agora tem esse prédio maravilhoso, né? Como é que foi a tua inspiração de ter um espaço feminino dentro de um ambiente da pecuária, do agro, né? Do Zebu, você pensou, ah, precisamos ter um canto para as mulheres, como é que foi isso? Inicialmente, a ideia, antes do espaço, foi que a gente pudesse ter voz dentro da ABCZ, porque aqui é um ambiente mais masculino e a mulher nunca tinha tido um espaço, nem para fazer alguma reunião, algum encontro técnico e nem uma área destinada para nós. Então, primeiro nós começamos com essa parte, fizemos um encontro em 2018 e as ideias foram evoluindo durante a expo genética. 2019 nós fizemos também e como era o centenário da ABCZ, nós achamos que a gente deveria ter um espaço nosso, porque as mulheres acompanham os maridos, às vezes ficam cansadas, as criadoras. Então, a gente queria receber todo mundo aqui por um momento de confraternização, pela comemoração dos seis anos e gostaríamos, depois de ter um lugar definitivo para nós, o que foi concretizado na gestão passada. E agora a gente está muito feliz, o espaço ficou muito bonito e a gente continua com novas ideias, associando as duas coisas. A gente não quer só o lazer, a gente quer cursos técnicos, a gente quer pegar esse lado da mulher empreendedora também, que eu acho que é a parte mais importante, né? Claro. Bem, todas elas aqui, além de serem produtoras, criadoras do gado, é muito interessante que todas são muito inteligentes, artísticas, empresárias, empreendedoras. E aí eu estava falando aqui com a Yara. Yara, qual é o sentimento que você tem de ver esse projeto realizado, né? O que você sente de ver as mulheres conversando, confraternizando, contando os seus feitos profissionais? Como é que você sente? Olha, é muito gratificante. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião aqui com o pessoal do Banco do Brasil, que eles agora estão com o lado feminino do agro, para projetos, a gente tem uma parceria com eles. E nós tivemos um bate-papo aqui, foi muito bom. Várias mulheres de vários lugares do Brasil, cada uma numa área, uma cafeicultora, outra pecuarista, a outra plantadora de soja, e foi muito bom. Cada um falou da sua experiência, o banco falou que está abrindo o leque, dando um apoio total para isso. Três mulheres assinaram um contrato com o banco aqui, foi filmado, foi um momento, assim, muito bom. E isso é muito gratificante para a gente ver que o projeto está crescendo, e vamos continuar fazendo mais coisas. Nós vamos ter agora também o primeiro workshop sobre morfologia das raças, noções, né? Das raças ebuínas e girolando. Vai ser quatro e cinco, então é focando o lado também da área do conhecimento, da área técnica, que é muito importante para todo mundo que está no ramo. Fantástico. Bem, para a gente fechar, me conta. Como é ser uma mulher na fazenda, pecuarista, essa coisa, conta para o pessoal como que é esse sentimento, como que você lida com isso no seu dia a dia, né? Liderar os animais, liderar a administração, como que é isso? Olha, no começo não foi fácil, porque como eu te falei, tanto aqui na associação como no campo, é um mundo mais masculino. Então, no começo eles não aceitavam, às vezes, quando você dava uma ordem ou sugeria alguma coisa que você achava que precisava mudar a maneira do manejo, mas agora já tem tempo que eu estou na frente na fazenda, eu cuido da minha propriedade, meu marido me ajuda com o gado, que ele entende muito, e a parte administrativa é minha, e hoje em dia todo mundo me respeita, e essa parte todo mundo trata comigo e não com ele. Então, eu acho que também no campo eles estão tendo essa visão que a mulher está aí para ficar onde ela quiser, que é uma coisa que tem sido muito falado, né? E que a gente está pronta, a gente levanta a manga da camisa, monta no cavalo, vai no campo, se precisar olhar, se tem um passo que precisa arrumar, a gente vai, a gente tem competência para decidir o que tem que fazer. Então, eu acho que é isso aí, a gente dá conta do recado. Isso é gratificante, eu acho que as meninas que estão chegando aí agora, com a sucessão, ou às vezes tem gente que nem é da área, mas que está vendo o agro com outros olhos, porque foi o setor que levou o Brasil nas costas na pandemia, nós vimos, né? Então, eu acho que é um momento muito importante. E quando a gente resolveu criar a BCZ Mulher, que foi em 2018, nós tivemos o apoio da Tereza Cristina, que esteve aqui na Esposa Ebu, eu conversei com ela, falei que a gente estava querendo criar, e a Ana Maria Valentina. Então, a nossa ministra da Agricultura, ela é mulher, e a nossa secretária da Agricultura de Minas também. E elas falaram, esse é o momento, eu acho que está na hora de você fundar dentro da BCZ um novo conceito, um conceito feminino. Uma outra coisa importante é o projeto que nós temos aqui, o Zebu do Bem. É um projeto que a gente começou em 2017, voltado para a área assistencial, ajudar as instituições aqui de Beraba, lar de idosos, de crianças, e a gente conta com o apoio de produtores de legumes, de frutas, de verduras, que nos trazem aqui na BCZ as caixas, e a gente distribui em instituições cadastradas. E é um projeto, a BCZ é muito querida na cidade, acho que é uma maneira da gente retribuir o carinho que a gente tem aqui. E a nossa ideia agora, nessa nova gestão, é ampliar para o país inteiro, onde nós temos ETRs, que todo mundo consiga fazer esse trabalho. Fazer campanha na época do frio, fazer campanha de alimentos, a gente faz uma festa junina aqui também, onde a gente convida as instituições, montamos barracas, e cada instituição, o que ela ganha, a BCZ não lucra com nada, eles levam tudo para eles. A gente só monta estrutura, luz, e deixa aqui pronto para receber a população. Um faz pastel, o outro faz pamonha, essa comidinha gostosa que a gente tem aqui. E nós fizemos duas edições, que foi em 2018 e 2019. Agora nós queremos voltar e contamos com a participação da cidade, de todo mundo. A entrada é sempre simbólica, R$ 5,00, e algum alimento não perecível. Nós estamos organizando para fazer de novo nesse junho. E a gente conta com todo mundo aqui para ajudar a gente no projeto. Yara, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Mulher está em prova de que a mulher pode administrar, subir no cavalo, organizar as equipes, cuidar do zebu, do gado, empreender. E aqui hoje no ABCZ Mulher, é isso mesmo, gente, aqui dentro da Expo Zebu 2023, nós temos um espaço para as mulheres, grandes mulheres, pecuaristas, empresárias, empreendedoras, criadoras. E eu estou hoje com a Simone Della Libera, que é uma mulher extremamente empoderada, empresária, poderosa, já foi presidente da OAB Mulher, é atualmente advogada, e tem um trabalho incrível, que já me contaram tanta coisa, e artista também, vamos ver o que ela tem para contar para a gente, o que você acha do espaço da ABCZ Mulher, primeiramente. O espaço é extremamente importante para nós, mulher, foi uma conquista maravilhosa, hoje nós temos aqui o empoderamento feminino, que adentrou nesse campo muito de homens, e nós estamos aí colocando a nossa cara, e eu estou hoje como convidada desse empoderamento todo, temos aqui vários estandes, onde são de mulheres uberabenses, que despontam, que exportam, e é tudo muito maravilhoso, vir aqui prestigiar esse maravilhoso espaço. E como é para você, esse mundo novo que a gente está vivendo, que as mulheres estão se destacando cada vez mais, conquistando e mantendo o seu espaço, que tem uma evolução com os tempos, como você se sente com relação a sua profissão, seu mercado de trabalho, como advogada, e outras funções que você tem atuado, como você se sente? Eu me sinto muito feliz, me sinto lisonjeada, por onde a gente passa, nós somos extremamente muito bem recebidas, e temos, assim, muita luta a fazer, né? Frente à comissão da presidência da UAB Mulher, nós também conquistamos vários espaços para mulher, como presidente do rôter, eu acabei de entregar uma gestão, 2021-2022, também acolhemos as mulheres na Casa Renascer, aqui em Uberaba, que são mulheres com violência, vindo da violência, né? Então, isso é muito importante. Então, eu abraço essa causa há muitos anos. Então, é muito importante tudo o que nós, mulheres, nos propomos a fazer para ajudar as nossas companheiras, as mulheres mais agredidas, nós estamos aí, firme e forte. É isso aí, gente. A BCZ Mulher, aqui na Expo Zebu 2023, na ISTV, para você. E aqui na BCZ Mulher, Ana Paula Sabino, uma artista, design, de joias, e empreendedora. Me conta como é fazer parte desse mundo, quanto tempo você está aqui, como é que foi isso? Então, primeiro, a nossa marca já vai comemorar esse ano 30 anos no mercado, né? E aqui no evento da BCZ, como é uma marca de Uberaba, eu fui convidada há três anos atrás, eu iniciei, porque é onde iniciou esse espaço aqui, na BCZ Mulher. E a partir daí, o ano passado estive presente, esse também, e aí agora, sempre marcando nossa marca, aqui na Expo Zebu, no espaço ABCZ Mulher. Que joia! Bem, três anos aqui no espaço. Me conta assim, como é ser uma artista, empresária, tem uma marca, e aí você tem esse, essa convivência com as mulheres da ABCZ, aqui no mercado do agro, né? Como é que é essa interatividade, você curte, você também tem alguma relação, qual a tua conexão, como que você lida com isso? Então, no agro, eu não tenho tanta conexão, mas assim, esse espaço aqui, realmente é para atender as mulheres, né? Então, eles fazem uma curadoria, de moda, de marcas, principalmente aqui de Uberaba. E então, a gente está aqui, sempre querendo, mostrar a nossa marca, o nosso produto, porque o trabalho da SB é muito feito à mão, e as clientes hoje adoram o diferencial, né? A nossa bijuteria, a curadoria que eu tenho também com a SB, é bem diferenciada. A gente faz participações em várias feiras nacionais, então a gente leva a marca, o nome de Uberaba, para todos os lojistas de multimarcas do Brasil inteiro. Então, isso dá muita credibilidade, seja um evento aqui, em Uberaba, como em Belo Horizonte, como em São Paulo, é um prazer muito grande, mostrar nosso trabalho, o meu trabalho, que eu faço tudo pintado à mão, que é um prazer muito grande, é um amor pelo que eu faço, e mostrar aqui, para um público feminino maravilhoso. Muito bom. Bem, gente, é a BCZ, então, no espaço ABCZ Mulher, nós temos diversas mulheres empreendedoras, aqui a oportunidade, de você tomar um chá, de você comprar uma joia, de você comprar um figurino, e também falar sobre negócios, porque são mulheres de negócios, que estão reunidas, e elas falam de tudo, gente, como uma boa mulher, a gente é muito versátil, Exatamente. As mulheres aqui, elas saem do leilão, e vêm para cá, e eu vejo o tanto, que elas curtem também, tem a feminilidade, na flor da pele, elas gostam, é uma bolsa, é um acessório, é uma roupa de couro, é um perfume, e aqui elas acharam, esse espaço aqui, muito gostoso, tanto que já é o terceiro ano, e que continue aí, por vários, pela frente. Sucesso, obrigada, é isso aí pessoal, ABCZ Mulher, aqui, Exposable 2023, na ISTV. A Ilza, ela é veterinária, e ela tem um trabalho fantástico, que ela vai contar para a gente, voluntária, do projeto Agro do Bem, que são mulheres, do agronegócio, que se reuniram, para esse projeto lindo, ela vai dizer detalhes, para a gente. Nós nos reunimos, graças às meninas, que idealizaram esse projeto, né, a Yara e a Paula, são uma delas, e a Camila, também a Soninha, e aí a Soninha, se lembrou de mim, lá em Maceió, e me convidou, para participar, e aí a gente fez, essa ponte entre o Agro do Bem, e a Associação de Criadores, né, de Alagoas, que abraçou, através do presidente Domício, que também é presidente, agora, da Girolando, e ele abraçou essa causa, e junto com os criadores, na época da pandemia, nós conseguimos arrecadar, mais de seis toneladas, de alimentos, que nós doamos, para várias entidades, entre elas, o Lação Domingos, em que eu também sou voluntária. Então, o nosso diferencial, foi enxergar, que dentro do período da pandemia, o agronegócio, ele fazia tanto a diferença, para quem produz, para quem não parou de trabalhar, que nós não paramos de trabalhar, e também das crianças, que estavam precisando, né, porque no caso, nós ajudamos realmente, instituições, de filantropia, que realmente estavam necessitando, da nossa ajuda. Então, foi fazendo o bem, que a gente continuou, essa corrente solidária. E agora, a gente está inspirando, indo aí, para continuar isso, no Zebu do Bem, que a Yara fez, né, aqui na ABCZ Mulher. Ela foi a grande idealizadora, disso aqui, da ABCZ Mulher. E agora, a gente está muito feliz, que o Zebu do Bem, vai aí, parece que, vir para o Brasil todo, eu acho. E a gente está feliz, que a gente possa ajudar também, porque é trabalho de voluntário, na verdade, é um trabalho de formiguinha, né, porque o que a gente gosta mesmo, é de ver as pessoas felizes. A Yusa, ela veio de Maceió, está aqui no Espaço ABCZ Mulher, um espaço muito agradável, super descontraído. Eu vi ela aqui, conversando com as meninas, são todas empreendedoras, todas à frente, de algum grande projeto. Qual que é a tua sensação, de fazer parte desse grupo? Eu sou muito agradecida, não é? E me sinto muito honrada, porque elas são mulheres que me inspiram. Todas elas são grandes mulheres, que trabalham dentro do agronegócio, cada uma fazendo alguma parte do agronegócio, de sua maneira, e que engrandecem muito, não é? O nosso país, porque a gente sabe que a força da mulher é muito importante, e a gente ter elas por perto, é aquela história, quando a gente se juntar aos bons, a gente fica um pouquinho melhor, né? E elas me inspiram muito, a viver de essa maneira. Me lembra, como é que foi a reação das crianças, depois que receberam os alimentos? Então, foi uma sensação, assim, que até hoje eu ganhei um afilhado, que estava na barriga da mãe, e que quando nasceu, eu ganhei um afilhado, que praticamente é como se fosse um sobrinho. Mas, assim, a minha felicidade era que eles podiam receber o alimento em casa, mesmo durante a pandemia, eles podiam serem ajudados dessa maneira. Então, isso para mim era como se fossem meus filhos. Se eu tivesse filhos, eu gostaria que eles tivessem passado por isso dessa maneira. Então, me colocando no lugar deles, foi que eu tive forças para fazer tudo isso, assim, me inspirei e resolvi fazer tudo isso. Fantástico. Parabéns pela diferença. As mulheres da BCZ Mulher fazem uma grande diferença, o agronegócio, e na pandemia fez um trabalho incrível. É bom a gente relembrar que alimentou 500 crianças com 6 toneladas de alimento. Gente, trabalho incrível. Parabéns, obrigada. Muito obrigada. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço da BCZ Mulher, que é um lugar fantástico, feito com muito carinho, voltado para as mulheres do agronegócio, para as mulheres também que são de Uberaba, não é? E que eu espero que todas que passem por aqui saiam mais felizes do que entraram, porque aqui é um lugar feito com esse propósito, não é? De sempre conciliar as mulheres, que tanto a Paula como a Yara são pessoas que buscam muito isso, a conciliação. É fantástico isso. Perfeito. É isso aí. Mulheres do agronegócio, realizadoras, e que estão aí realizando os projetos do Agro do Bem, e aqui na Expo Zebu 2023, você descobre tudo isso, e se informa a respeito das ações da ABCZ. É isso aí, gente. ISTV para você. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV. A sua TV retrô. É mais um dia da cobertura da ISTV aqui na Expo Zebu 2023 em Uberaba, Minas Gerais. Com toda a organização da ABCZ, vamos falar com o responsável de organizar essa cidade do agronegócio, o diretor de marketing internacional, Juan Lebron. Que prazer organizar mais uma Expo Zebu, que prazer contar com vocês. É um evento grandioso, trabalhoso, mas que enche a gente de orgulho, né? De poder levar um pouquinho do que a pecuária, do que o agro faz, representa para o país. É um momento, um palco único, né? Quantos parceiros, eu vi aqui diversos estandes, imagino o trabalhão para organizar. Eu vi toda a parte estética muito, muito bem organizada, visualmente lindo, né? Um marketing perfeito, bem pensado. A partir de imprensa, ontem vi o pessoal com os governadores e todas as presenças ilustres que nós tivemos. Quanto tempo antes você precisa para organizar tudo isso? Como é que é essa coisa do bastidor? Olha, é uma pergunta interessante, porque a gente diz o seguinte, tem 88 anos que tem essa exposição. Isso é um facilitador, porque já existe uma organização, uma cultura dentro da casa nesse sentido, né? É o grande evento do ano. Mas, por outro lado, existe um desafio, porque você tem que se superar, quer dizer, não dá para ligar no automático e vamos fazer mais uma. Tem que ser melhor que o anterior. Você vai criando referências, né? E, incrível, pós-pandemia, todo evento ganhou uma atenção especial. O público olha como se estivesse começando de novo, né? Então, é um desafio enorme. A gente tem mais de 30 países de fora, tem mais de 700 estrangeiros visitando, mais de 2 mil animais daqui dentro do parque, 36 relões, 4 shoppings. Então, é dias de campo, é que show, é um momento muito, muito intenso de programação, mas cada uma pensada no detalhe, cada uma com seu responsável. Então, cada evento tem seu dono. Que maravilha. Bem, a ABCZ, gente, é a responsável de organizar esse evento com uma tradução aí de mais de 80 anos. Aí, eu te pergunto, como é a correria no dia a dia da ABCZ para dar suporte para todos os parceiros? Você tem muitas empresas Brasil e exterior. Como é isso? Existe uma divisão muito clara, vamos dizer, dentro da ABCZ das responsabilidades. Então, nós temos o departamento de marketing, o comercial, o cerimonial. Então, essa harmonia entre os departamentos, essa coordenação de forma geral, é que acaba levando a um bom resultado. Então, cada um sabe muito bem o que fazer e o conjunto sabe como usar isso a favor da ABCZ. Então, realmente, temos uma equipe fantástica, uma equipe muito comprometida. E foi muito legal, né, que show o padre Fabiano falou na abertura da diferença entre envolvimento e comprometimento. Aqui tem comprometimento além de envolvimento. Então, eu acho que esse é o resultado final que dá certo. Fantástico, gente. Porque, para vocês saberem, além de todos os leilões, de todos os eventos que tem aqui do Agro, o Zebu, é um evento de grande proporção, mundial, com uma repercussão internacional muito forte e nacional. E o interessante é que as equipes, falando da organização, é tão grande o espaço, que aqui no Parque, né, Fernando Costa, que as equipes do Juan, eles andam de patinete para chegar de uma área para outra. Eu achei sensacional. Mega inovador, hein, Juan? É verdade. Não tem como, porque é muita coisa, muita demanda urgente. Toda demanda é urgente, né, nesse momento. Então, tem que ganhar essa agilidade. Faz parte e vira, vira ter uma curiosidade, né, ter uma atração. Mas a intenção é facilitar o trabalho, né? Agora, para a gente fechar, e você já saiu aqui correndo para resolver uma urgência de patinete, que daqui a pouco ele vai resolver uma. Verdade, é verdade. O início é sempre muito mais difícil, né? Agora já fica mais festivo, mais leve. A abertura é sempre um momento, vamos dizer, de atenção. E foi muito feliz ontem, você participou, foi muito bacana, muito bem coordenada. Então, agora é desfrutar a feira e... Ele andou de patinete. Andei. Ele andou de patinete, que máximo. Gente, muito inovador, tudo muito moderno. Vale a pena conferir Expo Zewoo 2023, cobertura completa, aqui na ISTV, às 20h30, nacional para todo o Brasil, América Latina. Obrigada, Juan. Obrigado a vocês, boa feira. É isso aí, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti